Tratores são mais lentos que veículos de passeio e ficariam muito atrás de carros esportivos, certo? A resposta é não quando estamos falando do JCB Fast Track 2, o trator mais rápido do mundo. Ele atinge 250 km por hora de uma forma inacreditável. Mas como será que isso é possível? Ele é um trator totalmente diferente de todos que você já viu. A fabricante inglesa JCB já havia construído um modelo que superava todos os precedentes, mas foi além com sua versão 2, que mantém médias de 218 km por hora. O resultado do recorde foi alcançado em outubro de 2019 e ganhou o Guinness World Records no final de 2020. Na ocasião, o trator pegou 247 km por hora. Apesar de impressionante, a máquina dificilmente poderia ser usada efetivamente nas lavouras. Isso porque a própria operação agrícola, mesmo se o terreno fosse totalmente plano, exige velocidades muito mais baixas para plantio, fertilização ou pulverização. O plantio, por exemplo, não é feito a mais de 12 km por hora, quase 20 vezes menos que o Fast Track 2. O trator é tão rápido que a empresa precisou contratar um piloto profissional para testar o equipamento. Após entrar na cabine do trator, o ex-piloto de carros de corrida Guy Martin partiu para rodar em velocidade máxima pelas pistas do aeródromo. Com ampla presença no Brasil na linha amarela, JCB tomou como bandeira a criação de tratores super velozes. Aliás, não é a primeira vez que conseguem quebrar vários recordes do Guinness. O Fast Track número 1 atingiu a velocidade máxima média de 166 km por hora, mas eles queriam ainda mais. E para desenvolver um trator tão rápido, a JBC modificou sua primeira versão do Fast Track, dando vida ao seu Fast Track 2. É um modelo muito mais aerodinâmico, com difusor que melhora a penetração do ar em 25%. Além disso, a redução do seu peso foi um fator importante, passando de 8,5 toneladas no modelo de série 1 para 5 toneladas nesse novo trator, com alteração de alguns materiais de sua estrutura. Por exemplo, as peças de aço foram substituídas por peças de alumínio e fibra de carbono, ambos os materiais muito mais leves que o aço. O Fast Track 2 foi equipado com um motor diesel max de 7,2 litros e 6 cilindros, que chega a 1.016 HP. Modificações no motor permitem que ele tenha um turbocompressor capaz de ser alimentado por um compressor elétrico. Da mesma forma, o sistema de exaustão também foi totalmente redesenhado, permitindo um melhor fluxo de combustão. Embora o motor desse novo trator funcione com óleo vegetal, a JCB usou o diesel de alto desempenho nos testes de velocidade. Isso permitiu que ele alcançasse todo o seu potencial. Ambas as conquistas recordes da JCB ocorreram em um autódromo perto de York, Inglaterra. O aeródromo foi originalmente usado pela Força Aérea Britânica durante a Segunda Guerra Mundial, e tem uma pista de 1,9 milhas, uma das mais longas da Grã-Bretanha. Uma gaiola de segurança certificada pela Federação Internacional de Automobilismo foi criada e instalada no topo do trator. Isso garantiu que Guy Martin estaria mais seguro caso desse errado durante o teste. Além disso, um paraquedas de freio foi instalado para ajudar a desacelerar o veículo após atingir as velocidades mais altas. Os pneus do trator também foram modificados para suportar velocidades de até 260 km por hora, sem que a borracha explodisse. Inicialmente, as originais mal conseguiam atingir 80 km por hora, uma fração bastante pequena das velocidades que a JCB queria atingir com seu trator super rápido. E fazer um trator de 5 toneladas andar nessa velocidade e parar novamente sem colocar ninguém em perigo é uma conquista e tanto. Mas além do Fast Track 2, existe a série de tratores agrícolas de alta velocidade da JCB Land Power, sendo produzidos desde 1991. Eles não atingem 247 km por hora, mas alguns podem chegar aos seus 80 km por hora, o que para um trator de trabalho pesado já é considerado muita velocidade. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau! Tchau!